Meu querido telespectador, minha querida telespectador, sejam muito bem-vindos ao canal GAMES GJR. Então meu caro telespectador, estamos aqui na Apple SN Story para mostrar a vocês os jogos, os novos jogos. Temos aqui Battlefield V, Battlefield V, temos aqui Dark Ciders, são os dois principais. E a gente vai ver mais jogos, a gente vai dar uma olhadinha no jogo, eu não vou falar muito do jogo, e a gente dá uma sacada nas imagens, porque eu não tenho os direitos autorais. Mas vá se inscrevendo no canal, que aí a gente pode ter uma network que permita que eu tenha os direitos autorais de alguns jogos. Ah, tem os novos jogos aqui, gratuitos, já até percebido. Errei, foi mal. Então aqui, nós vamos focar nos jogos em destaque. Vamos para o primeiro jogo, Spyro. Spyro? Acho que é assim que se fala. Bom, como eu não tenho direitos autorais, eu estou aqui para mostrar a vocês somente do jogo. Vamos ler um pouquinho do jogo. Bom, quem jogou Playstation 1? Quem jogou Playstation 1 lembra do jogo Spyro? Ou Spyro? Não estou lembrando de como se chamava, mas o jogo era muito massa. Então vamos assistir um pouco das imagens. A aventura continua. Olha, na época que era do Playstation 1, os gráficos agora estão totalmente diferentes. Acho que a habilidade é mesmo. O que é que já é do caramba? Então era um dragãozinho muito bom, que fez muito sucesso na época dos 32 bits. E agora você tem a trilogia completa em alta definição. Bom, pelo que eu estou lendo aqui, e você vai ler aí também, a data de lançamento já foi em 13 de novembro de 2018, ou seja, esse ano. Já tem 2.090 classificações. E o jogo é completo. Ok. Em alta definição. O jogo tem 31.39 gigabytes necessários. Bom, na época do Playstation 1, você tinha esse jogo aqui, e era um mundo aberto, mas o jogo era em 3D, e tem uma hora que ficava em duas dimensões. E o jogo era muito bom. É o jogo que eu recomendo. Ele não é tão grande, é 32 gigabytes. 31.39 gigabytes, mais as atualizações. Vamos para o próximo jogo. Você pode comprar também em Blu-ray, que está à venda, e pode ter uma promoção bem legal. E o jogo é um rato romano. 3.我知道. E o jogo era para o próximo jogo.